Rapaziada de música aí, fazendo aula aí, vai lá, manda aí. Olha só, meu velho, vou ficar ligado. É? Vai, meu. Vou fazer uma garganta só para trás. Eu sei você, passei a ver o que não vai chegar. Sem você, me dei um tempo e me repensei. Eu me vi naquelas folhas de outra estação. E sem vida são barilhas feitas pelo chão. Eu acredito hoje em coisas que ninguém ensinou. Eu acredito que tudo é melhor estar por mim. E eu mesmo que meu bem suja o olhar. Eu acredito que a gente possa ser feliz. Desculpe, chegará sem a vida. Mas não consigo esquecer. Você dizendo que já não me ama. E sou o que ensinou. Me amar. Parece difícil de dizer. Em sonhos de amor, sua voz me chama. É? É. É. Em sonhos de amor, sua voz me chama. Quando eu amar. Quando eu amar. Na solidão, eu sempre sentido. O coração russado, eu nunca se canta. Preciso te dizer. E tem que ser melhor com você. Diz que vou chegar sem a avisar Mas eu consigo me esquecer Você dizendo que já não me ama E saindo coisas pra falar Pra visão que fiz sem te dizer Sonhos de amor pra nós Pra que chama? Sei que parece clichê Preciso de você Meu amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil lidar Sem me fechar Sem falar de amor Eu sou de amor E eu não amargando a sua visão Mas sempre foi sentido no coração Sabo eu mesmo assim não Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Eu sei que foi difícil lidar Sem me fechar Não sei que falar de amor Eu não sei que foi difícil lidar Eu não amargando a sua visão Você me fez sentir o coração Moçado, eu mesmo Se não voltar Queria te dizer Que eu tendia ser melhor Com você É isso aí, rapaziada Valeu, valeu Aí sim Aí sim, velho